Música Vai até ao chão O que aconteceu? Não caiu Hã? Não caiu Como? Ele... Por que que ele aprontou? Hã? Gravou tudo Hã? Tá piscando aqui? Tá Então não gravou Foi mais ver O que aconteceu? Ele parou, daí eu não... Mãe, não é pra você pegar o vaca do aracá que foi o aracá que não tava... Eu não peguei vaca, eu tirei do seu, só que ele parou Cê é doido? Não é pra você pegar o vaca do aracá que não, doido? Eu não peguei o vaca do aracá que tava no seu Eu tirei, ele tava freando, tá ligado? Não, mas não é nem pra você pegar o vaca do aracá, mano Ah, tem que ir, tem que ir, não adianta você tá falando Não deu tempo, tem que tirar Não deu tempo, tá ligado? Não, mas não tava no seu vácuo Não é nem o esquema do... Mano, vamo que eu tenho que ir, vamo Vamo como? Falei, mano, a moto quebrou Eu voltei a ver se alguma moto quebrou, a certeza A moto já era? Não Você não viu eu cair não? Lógico que não, né? Eu tava vindo embora, fi Eu tava deitado, aí eu levantei e vim embora Aí na hora que eu ia pra trás, não vi ninguém vindo, mano Olha o demônio! Olha o demônio! Corre! Você tava rápido? Tô louco, tava, o painel fechado, o KM Pô, Diogo, pelo amor de Deus Pai, como que você faz isso? Seu duro você bate o naracáque, mata o aracáque? Não, mas não foi isso, tá ligado? Tirei o seu vácuo, ele tava friando Chama o guicho, o gamoto não dá pra ir, não Chama aí Chama aí o meu pezinho, meio, não dá? Cavalete ou o carvalho? Ele é meio doido, né? Não adianta Cavalete, vem Cavalete Acho que não dá pra ir embora, né? Essa moto Vê se dá pra ir embora Acho que não dá, estragou o mercedor, mano Caralho, é o sangue no chão aí Nossa, é o sangue da moto Cadê esse moleque? Tá de boa? Não, não, não Arruma o engolão, babuinho Não tem uma camisa aí? Hein? Couto velo ralou? Hum Hum Quebrou Quebrou Quebrou, certeza Vamos chamar o guicho Essa moto que acho que não vai dar pra ir embora, não Diogão caiu, mano Não sei o que ele aprontou Põe a gente vai ver nas câmeras Mas é isso aí, ó A gente tava indo no rolê, brincando E... Deu ruim, mas... Deu uma raladinha no cotovelo ali só E uma raladinha na mão só Ah? Oh 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 Oísseawrite Vocês querem saber o que aconteceu? Eu sei se está curioso, né? Quem caiu, como que caiu E a moto já apareceu arrumada? É, rapaziada, voltamos No local Do acidente, quando você não leva o acidente É o Diogo É o Diogo É o carro Ai, meu Deus Quem caiu aqui? Quem caiu aqui? Foi um tal de... Como é que era mesmo? Diogo, né? Diogo? Deu uma raladinha, dei uns pontinhos aqui Mas já estou zero já Rapaziada, foi isso aí, foi final de semana passada A gente estava indo para o rolê Só uma raladinha O Diogão, na hora que virou Uma pista única aqui, ele meio que se perdeu ali Deu uma escorada No aracato, o aracato é pesadinho Ele escorou, escorregou aqui E ralou o cu Certo? Mais nada, só isso E a mão, né? Ralou um braço só praticamente Não aconteceu nada Hoje a gente voltou no local do acidente, já arrumamos a moto A moto vocês viram aí, entortou O amortecedor Quebrou a rabeta, colocou a rabeta nova Trocou a capa do banco E o stripo, tinha trojado o stripo Não aconteceu nada Esse tombinho bobo aí, mano Foi mais ou menos um cento e quarenta por hora, né? Não vai deixar o momento do acidente O tombo Porque foram cenas fortes Estava vindo uma carreta de frente Então não vamos deixar A parte do acidente Mas o jogão está aqui E vamos tentar continuar o rolê agora? Vamos, agora nós vamos Agora nós continuamos o rolê Agora nós chegamos no destino Rapaziada, mudou o povo, mudou a moto Hoje eu não estou com a 160 Eu estou com as redes do Nego Bala filmando Com a 360, né? Vamos lá para você ver as redes do Zona E hoje tem essa moto Que era para ter vindo e não veio no dia 160 aqui desligou, achava? É para dar fuga É para dar fuga Hoje tem uma moto nova também Esse aqui, ó, Rick De pedaço do último acidente Olha aí, vermelhinha O Kleber ainda continua lá com a Start com a 170 Tá maldade Tá o Jão ainda com a trezentinha ali Com a ninjinha trezentas Editor, corta para nós aqui, Editor Vamos ver, o que que tem? Para isso aqui, não é chique, ó Eita, nós 470 O Kleber está regulando a FT aí, ó É, está meio ruim O Kleber já vem no rolê 210 aí, mais ou menos Já hoje, hein? FT Essa aqui é qual, cara? 450 450 É a da maldade, essa aí Top demais, cara Esse aí é ajuste fino Estamos aqui com A360 Com a Isred Volta a relação original Todo original Então vamos seguir o rolê Agora Com a 360 E A GoProzinha aqui E pelo amor de Deus É, rapaziada No último rolê O Diogão caiu naquele Exato local, mano Arrumamos a moto Deu uns pontos no cotovelo do bichão E ele já está ali Louco acelerando, rapaziada Prestar atenção A gente já conversou com ele Para ele Prestar mais atenção na rodovia E não é brincadeira não Ele caiu E apenas Ramou aí o cotovelo Deu uns pontos no cotovelo Fez um corte Mais nada Mais um Livramento aí Para a equipe Tu é doido Os caras estão vindo acelerando De novo Último rolê Era eu e o Diogo Acelerando Agora está o Diogo E o Alessandro A 160 Quanto milímetros E o Alessandro Vamos lá. 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 Vamos lá no posto que pôr um combustível? Vamos lá. 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 É rapaziada, a pista tá cheia Tá difícil de gravar vídeo hoje 309 Tinha um carro na frente Não saiu, mano Então vamos dar uma segurada Não adianta ficar acelerando Na loucura 309 já, hein Tinha que esperar mais um pouco Muito trânsito demais Os carros não deixam Não vou fazer loucura, não Na hora que der pra acelerar, deu Daria pra passar no canto Ali entre o carro e o cantinho Mas é muita loucura demais, né Não tem necessidade disso, não Se eu acelerar aqui agora Eu vou encontrar com o carro lá embaixo Vai ter carro lá embaixo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que está acontecendo aqui mano Está piscando a luz vermelha aqui A CIDADE NO BRASIL A PLACA DO NEGÃO BALA Tá caindo? Nossa rapaziada Olha a placa O neguinho não aperta a placa? Tá foda hein Rapaziada não está bom Para acelerar hoje não Está muito perigoso Eu vou pôr a 360 de novo para gravar aqui Aqui A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já bate na parede? Esse cara é doido. Esse cara é doido mesmo, rapaziada. Tchau, tchau. 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 Bora, bora, bora. Deixa eu dar uma limpadinha na GoPro aqui É isso aí, rapaziada Tá doido Uhul Uhul Ahul 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 Ata tua Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.